Da 19ª legislatura, a presidência registra presenças dos deputados anteriormente citados com a presença do deputado Cássio Soares. Estão suspensos nossos trabalhos. Registra-se a candidatura do deputado professor Cleiton para presidente e do deputado Elita Arquim para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura e votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno, será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado professor Cleiton para o cargo de presidente. Eu, deputado Elita Arquim, voto sim ao cargo de presidente do professor Cleiton. Professor Cleiton, como vota a vossa excelência? Voto sim, presidente. Deputado Gustavo Santana, como vota a vossa excelência? Voto sim, seu presidente. Tem mais um. Só quatro. Nesse via do coro são só os três mesmo. Ah, então está bom. São todos. Aqui a gente estava uma informação do regime... Não, o deputado Castro. Deputado Castro, eu continuo. É? Agora, voto professor Cleiton. Ah, então está certo. O deputado Castro Soares chegou agora e já votou. Então, são quatro votos a favor e está, então, aqui proclamado. Portanto, proclamo eleito para presidente o deputado professor Cleiton com voto por unanimidade dos componentes dessa reunião. Agora eu vou passar a presidência ao professor Cleiton, porque a minha condição é de candidato a vice-presidente dessa comissão. Declaro impulsado como presidente o deputado professor Cleiton a quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado, presidente, deputado doutor Elita Arquínio. A presidência, nesse momento, vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. E nós temos aqui a candidatura do deputado doutor Elita Arquínio como candidato a vice-presidente. Eu, deputado professor Cleiton, presidente dessa comissão, voto sim para o cargo de vice-presidente para o doutor Elita Arquínio. Como vota doutor Elita Arquínio? Voto sim. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cás Soares? Voto o deputado Elita Arquínio para vice-presidente. Na oportunidade, quero agradecer os votos recebidos e declaro impulsado como vice-presidente deputado doutor Elita Arquínio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e...